É meus amigos, se você que tá assistindo esse vídeo agora é um fã de Tekken, você deve estar aí nas alturas, porque tá rolando o Tekken World Tour 2022 Finals e lá eles trouxeram pra gente novidades de Tekken 8, várias coisas relacionadas às mecânicas que nós vamos trazer em outro vídeo, porque são muitas informações, mas nesse vídeo aqui, cara, nós vamos mostrar pra vocês reagir aqui a revelação da nossa querida Nina Williams, que foi mostrada aí nesse evento maravilhoso para o Tekken 8, além de informações de um Alpha Teste fechado que eles vão conduzir aí muito em breve. Saudações meus amigos, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal deliciosa, se você já tá curioso aí, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, pra não ver notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, lá pra gente poder trocar uma ideia firmeza todos os dias, participar de sorteios exclusivos para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, deixa aquele likezão, assiste esse vídeo até o final e comente aí sobre a revelação da Nina Williams e do teste que nós vamos aqui discutir um pouquinho, pra eu poder saber a opinião de cada um de vocês, beleza meus amigos? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a ver, primeiro, antes da Nina Williams, do trailer que eles revelaram pra gente lá, né, com o gameplay da personagem, no novo jogo e tal, vamos falar um pouquinho, rapidão aqui galera, explicar pra vocês com relação ao Alpha Test que eles revelaram lá pra gente nesse evento, inclusive eu tô com o link da live deles aqui aberto, mas pausado nos slides que eles estavam passando lá. Aqui, como a gente pode ver, o Closed Alpha Test, ele vai ser um teste que será realizado on-site, entendeu? Ou seja, o que isso quer dizer? Vão ser testes realizados em locais específicos, não vai ser online, que eles vão definir aí, e isso vai começar primeiramente na Evo Japão, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui, porque tem um outro slide que fala melhor disso, E aí a intenção dos caras é, esse Alpha Test fechado será conduzido em locais selecionados ao redor do mundo, pra poder colher o feedback sobre o sistema de batalha do Tekken 8. E aqui, caras, ó, como vocês podem ver, mais um slide sobre o Alpha Test, eles estão dizendo que vai começar na Evo Japão 2023, e aqui eles têm alguns requisitos mandatórios pra poder fazer a sua aplicação, por assim dizer, e participar desse teste. A pessoa terá que se registrar no torneio de Tekken 7 na Evo Japão 2023, e também por um site especial que vai ser aberto agora em fevereiro. Esse aqui são os dois requisitos, pelo que eu entendi, pra poder participar dessa primeira etapa de testes que eles vão fazer na Evo Japão, tá? Aí eles estão falando aqui que no caso de muitas aplicações, de muitos registros, né, as escolhas serão feitas lá dos testadores por sorteio. Mas, como eles disseram também no evento, pessoal, isso daqui é na Evo Japão, mas eles ainda parece que vão selecionar outros locais pra poder fazer esse negócio. Mas, pelo que a gente viu no slide anterior, vão ser on-site, ou seja, em locais específicos, não online pra todo mundo. Mas eu acredito que eles devem revelar alguma coisa relacionada aí a, talvez, um Alpha Test online pra geral, ou um pouquinho mais pra frente, depois que eles fizerem esses primeiros testes aqui, né? Um beta, quem sabe? Vamos esperar aí, ansiosamente. Eu queria muito que fosse uma parada online pra todas as regiões aqui, mas eles estão preferindo fazer nesse esquema inicialmente. Depois vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham disso e se vocês estão ansiosos em poder testar o Tekken também. Mas, agora, vamos lá para o prato principal desse vídeo, que é a nossa querida Nina Williams, que foi revelada aí para o Tekken 8. Eu já cheguei a ver, porque eu tava acompanhando o evento lá, mas eu vou reagir aqui novamente com você, se eu poder prestar atenção. E agora o trailer tá com uma qualidade melhor também. Então, bora lá, porque eu tô muito ansioso poder ver esse negócio mais uma vez agora nos mínimos detalhes com você. Simbora! Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Assacina Silenciosa! Cara, ficou foda, eu gostei. Na moral. Olha que louco, cara. Olha que louco, cara. Você não está indo. Você não vai se safar dessa. Morra em silêncio. Morra em silêncio. Olha que já está nesse pequeno detalhe aqui de lado, que dá para a gente poder ver esse vestido dela aqui aberto. E a gente pode ver essas faquinhas aqui do lado. Eu achei muito legal e casa muito com a personagem, porque ela é uma assassina silenciosa, como eu disse no início do trailer, né? Então, assim, eu achei que casou muito bem esse outfit dela aqui, com essa jaquetona de couro preta e esse vestidão aqui, rapaz. Mas, como eu disse, é bastante sensual, característico aí da nossa querida Nina. Eu gostei dos óculos também e, obviamente, a gente já tinha visto isso anteriormente, eles falando, explicando sobre o Tekken 8. A gente vai poder customizar as roupas dos personagens também. Então, é bem provável que a gente possa mudar essa roupa dela aqui para, de repente, uma roupa mais clássica que a galera curte, entendeu? Então, eu achei muito legal, porque, assim, eles mesclam um pouco do lado sensual dela com essa roupa, mas também ela tem algumas coisas bem específicas aqui para o trampo que ela faz, né? Igual, vocês podem ver aqui essas proteções no antebraço, o uso aqui das pistolinhas também eu achei bem legal dentro do gameplay. O design da personagem está muito foda e o gameplay também está muito legal. Sem falar os gráficos, né, meus amigos? Os gráficos na Unreal Engine aqui, ó, se a gente for parar para poder olhar, isso aqui é cena, tipo, praticamente em game, né? Porque a gente faz ali uma depois, uma transiçãozinha, a gente já está em jogo, olha lá. E a gente pode ver que, realmente, os gráficos estão muito fodas, cara, principalmente nesse cenário, que tem muitas partículas, tem as luzes ali de fundo, tem explosões acontecendo ali ao redor do cenário. Ela está com o sistema HEAT ativo, ó, tá vendo essas paradas aqui, essas pequenas faíscas desbranquiçadas, por assim dizer, né, saindo do corpo dela? Então, isso é a utilização do sistema HEAT, que eles até explicaram bastante para a gente no evento do Tekken 7 aí. World Tour que está acontecendo. E a gente vai trazer isso aqui para vocês em detalhes no outro vídeo, porque eles falaram muita coisa sobre as quatro mecânicas, os quatro pilares, na verdade, da mecânica do Tekken 8. Mas, Nina Williams foi uma das grandes surpresas aí. A gente já imaginava que eles fossem revelar algum personagem, ainda mais no evento tão especial como esse, né, finais e tudo mais. E aí eles anunciaram lá também que a gente vai ter mais um World Tour ainda esse ano e tal. Mas, pô, gostei demais deles terem mostrado a Nina. O design dela está muito foda, está muito bonita a personagem mesmo. Graficamente falando, está impressionante e eu gostei muito do gameplay. Só lembrando, viu, pessoal, que eu não sou um grande jogador de Tekken e tal. Tive contatos com a franquia, sim, mas pouco. Não tanto quanto eu gostaria. Joguei bastante ali o Tekken 3, joguei o Tekken 2, mas o Tekken 3, né, que ele foi um dos mais populares aí, na minha humilde opinião, assim, e que eu tive mais contato. Mas agora eu estou voltando um pouco mais ali, pegando um pouquinho o Tekken 7, devo fazer lives dele aqui para vocês também, para a gente poder acompanhar a história junto. Então vai ser bem legal e eu estou muito animado a poder saber mais e conferir um pouco mais das novidades do Tekken 8, que parece que é até impressionante em termos de gameplay, principalmente. E é claro, quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, principalmente se você é um grande fã de Tekken, o que você achou dessa revelação da Nina Williams? O que vocês acharam do gameplay, da personagem, do design, desses aspectos aqui também de interação de cenário que a gente já tinha visto antes? E também com relação ao que eles falaram lá, se vocês já tiverem visto, com relação às mecânicas de gameplay, né, os quatro pilares lá que a gente vai trazer em vídeo ainda para vocês. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho para não perder notificação nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês.